Hummm, gente, estou aqui com a minha romã. Comecei a cortar, olha o tamanho dessa romã. Eu vou cortar pra mostrar pra vocês que coisa mais rica e linda que é. Maravilhoso, né? Quem faz isso no começo do ano, né? Fazer o pedido da sorte. Hummm, delicioso, né? Parece loucura o que eu vou contar pra vocês, mas aquele que possui uma romanzeira no quintal pode se considerar dono de uma mina de ouro. Ele é portador da árvore e dos frutos encantados. Em cada romã existe uma substância muito poderosa que em alta concentração promove o rejuvenescimento daqueles que consomem. Olha que lindo! Por isso, gente, que o homem que comer desse fruto todos os dias com certeza vai retardar a sua velhice. Você quer saber por quê? Então assiste esse vídeo até o final que eu te conto qual é a propriedade mágica dessa fruta que pode até mesmo auxiliar no tratamento de diversos tipos de câncer ou também impedir o seu desenvolvimento. Por isso que se você quer prevenir o câncer ou buscar uma forma de auxiliar no tratamento do câncer, esse vídeo também é parado obrigatório pra você. Eu sou a Ana Maria Chiaverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Deixa pra mim aquele like, se inscreve no canal, ó, toca nas notificações pra não perder os assuntos que estão chegando fresquinhos pra vocês. A romã é uma espécie exótica nativa lá da Ásia Ocidental e já no Brasil ela é mais comum no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quem é daí dessa região, ó, beijo, dá um salve. A romanzeira, ela é muito cultivada pra gente usar o seu fruto, que pode ser consumido como sobremesa, suco ou até mesmo vinho de romã. Você já experimentou? Os benefícios da romã na saúde são conhecidos, ó, há milênios pelas populações do Oriente Médio, que é de onde a planta é originária, né? No Egito foram encontradas romãs em tumbas de diversos faraós. Os descendentes acreditavam que a romã, quando colocada ao faraó morto, poderia trazer esperança de uma vida nova e eterna. Tamanha era a crença na relação entre a romã e a saúde das pessoas. Mas me conta uma coisa aqui nos comentários, você tem uma árvore de romã em casa? Você sabia do quanto que ela é valiosa? E pra você que não tem, quanto custa o quilo da romã aí na sua cidade? De que lugar do mundo você tá nos assistindo? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Mas a principal propriedade da romã, que permite com que ela seja a fruta da imortalidade, é a quantidade da vitamina C que ela apresenta. Ela é três vezes mais poderosa em antioxidantes que o chá verde e a vitamina C. Olha, e os antioxidantes são substâncias muito poderosas. Às vezes você já ouviu falar, mas eles combatem os radicais livres do corpo, que são causadores de doenças como câncer, porque envelhecem as células muito rápido. E também são responsáveis pelo envelhecimento do corpo como um todo, deixando-nos com uma aparência mais senil, mais envelhecida. Pra vocês terem uma ideia, a fruta mais antioxidante que existe é o mirtilo. Só que a romã tem a mesma quantidade de antioxidantes que ele, sendo essas duas consideradas um alimento que é chamado de super antioxidante. Tem uma regrinha pra você reconhecer o potencial antioxidante de uma fruta ou de um alimento em geral. A sacada é ver se a sua cor tá bem intensa. Por exemplo, uma romã com uma polpa bem vermelha carrega mais antioxidantes do que uma romã com um aspecto mais claro. A minha tá muito vermelha. E da mesma forma, com outras frutas, quanto mais vibrante é a cor, entre roxo e vermelho, mais pigmentos antioxidantes esse alimento tem. Então, olha, faz mais bem pra você. E a romã também apresenta proteínas. Ela é rica em vitamina K, que é importante pra elasticidade das artérias, impedindo a aterosclerose. Ela é muito rica em ácido fólico, que é fundamental pra formação do tubo neural do nenê, quando a mãe tá grávida, né? E impede também a má formação do feto. Mas também impede, sabe o que, gente? O nascimento de fios brancos. Porque o ácido fólico trabalha em nível celular capilar. E impede a despigmentação dos fios. Olha que maravilha. A romã também é rica em fibras fundamentais pro bom funcionamento do seu intestino. E as suas propriedades antioxidantes também são capazes de atuar nas paredes do intestino. Beneficiando a região, né, ali do intestino com bactérias boas. E combate o câncer de intestino. E as sementinhas têm uma forte ação anti-inflamatória. Por causa dos seus antioxidantes chamados punicalagins. Ele é considerado, gente, um anti-inflamatório muito potente, né? Ajuda a desinflamar, ajuda no mal de Alzheimer, doenças do coração, obesidade, diabetes tipo 2. Pesquisadores da universidade em Cleveland foram os primeiros a demonstrar que o extrato da romã pode agir diretamente pra combater as inflamações crônicas. Assim como em outros estudos de laboratório foi evidenciado a redução de inflamações em diabéticos após a injeção de 250 ml do suco da romã tomado diariamente por 12 semanas. E os pesquisadores concluíram também que o suco da romã, 150 ml tomado diariamente, podem reduzir a pressão arterial com apenas duas semanas de uso. Isso devido às propriedades de afinal sangue. E um estudo apresentado em 2010 mostrou que a concentração de potássio encontrada no suco de romã reduz as complicações vindas da hemodiálise em pacientes renais. E eles identificaram a redução da taxa de mortalidade desses pacientes. Incrível! Os estudos de laboratório americanos também indicaram que o extrato da romã, extraído da casca do fruto, pode levar à diminuição da produção de células cancerígenas em geral, né? Inclusive, induzir essas células cancerígenas à morte. Então, o romã é uma fruta milagrosa. Ela realmente é capaz de estender a vida de uma pessoa. Deu pra entender? Pra mim, ela dá nó em pingo d'água. Porque se ela é capaz de converter uma célula cancerígena, convencer ela a se matar, esse é o caminho para a cura do câncer. E a romã ainda pode ser usada contra doenças de gengiva, contra a formação de placa bacteriana. Isso aí porque possui propriedades antibacterianas, antivirais, incluindo também as periodontites, gengivites, estomatites e outras afecções ou inflamações da boca. Uma pesquisa publicada pela revista americana revelou que tomar o suco de romã reduz em 32% a formação da placa bacteriana. E de acordo com a publicação, acredita-se que os antioxidantes do suco, chamados de polifenóis, são os principais agentes por trás da sua ação antibacteriana. Logicamente, gente, cabe aqui ressaltar, eu como dentista profissional da saúde, eu sei que sem uma boa frequência de higiene, a eficiência desse suco também é reduzida, certo? A gente precisa também ajudar. O chá da folha da romã tem efeito antimicrobiano, cicatrizador na mucosa gástrica, eu quero dizer, no estômago mesmo. O chá da folha da romanzeira também deve ser usado para melhorar a secreção da bilis. Isso aí aumenta a capacidade de digerir gorduras, você não passa mais mal depois de comer uma picanha. Também, né? Você quer comer uma picanha e não quer passar mal? O chá também aumenta o movimento intestinal, fazendo você ir ao banheiro mais vezes destravando o intestino. E o chá da casca tem um efeito antidiarreico, por causa dos taninos que são presentes lá, né? E dá aquele sabor amargo. Então, se você está com uma diarreia, é o chá da casca que você tem que fazer. Você fazendo tanto o chá da romã, quanto fazendo a infusão da casca, eles podem ser usados no tratamento das irritações de garganta em geral. Nas folhas estão presentes substâncias adstringentes, que diminuem o inchaço e a proliferação das bactérias que causa amidalite. A romã também é chamada de superalimento, porque ela é conhecida por reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar ou melhorar a condição do HDL, que é o bom colesterol. Alguns estudos já mostraram que a romã bloqueia a produção de triglicérides, ou seja, quer dizer que ela bloqueia a molécula de gordura antes mesmo que ela possa se dirigir na sua pancinha mais próxima. Tomar o suco de romã traz benefícios para a saúde da sua pele, seus cabelos. A romã é uma das frutas poucas que oferece no suco os mesmos benefícios nutricionais do que da fruta in natura. Isso aí se deve ao fato de que na casca está a maior concentração de antioxidantes, e eles não são desperdiçados ao fazer o suco. Quando eu falo da casca, é a casca que envolve essa parte aqui que eles chamam de entrecasca, tá bom? Essa casca externa eles usam para fazer farinha, mas aí você tem que comprar em uma loja de produtos naturais. Então você aproveita essa polpa para fazer o seu chá, tá bom? Se quiser bater um pouco dessa polpa para o suco, é super antioxidante também. Agora, quer saber por que a romã recupera a saúde da sua pele e dos seus cabelos? Acontece que o suco da romã prolonga a vida dos fibroblastos, que são substâncias bem microscópicas responsáveis pela produção do colágeno e da elastina no corpo, e pela regeneração celular. Por isso, a ingestão continuada do suco vai proporcionar uma pele mais tonificada e saudável, inclusive porque a sua ação ocorre tanto na camada superior da pele, quanto nas camadas mais profundas. Então ele age na regeneração das manchas, melhora a aparência das marcas de expressão das linhas causadas pelas fissuras de falta de colágeno. As mesmas substâncias também agem na composição dos cabelos, deixando eles mais fortes, prevenindo a queda, dando brilho. Mas me conta você, você sabe fazer o suco ou o chá do romã? Se não, presta atenção que olha a dica aí. Você vai precisar para fazer o chá de dois pontos, duas colherinhas de sopa de semente de romã trituradas, você vai separar ali uma xícara de água fervente e um pouco da polpa também, da entrecasca como eu expliquei para vocês. Você vai abrir a romã, retirar as sementes, em um mixer ou um processador você vai triturar as sementes da fruta, reserva isso num pote com tampa, elas podem ser armazenadas na geladeira por até um mês, tamanho ao poder antioxidante da fruta. Aí você vai ferver a água e colocar uma xícara de chá de água e adicionar duas colheres de sopa dessas sementes trituradas com um pouco da entrecasca ali na água fervente. Você tampa, deixa por infusão por 15 minutos e depois você toma. Se puder não coar, melhor, mas se você sentir melhor, pode coar. Agora, para o suco, você vai precisar de uma romã, você pode também colocar umas folhas de menta ou de hortelã ou de manjericão, fica muito saboroso. Você vai retirar as sementes, um pouquinho da polpa para dar aquela turbinada antioxidante, que é a entrecasca, né? Não põe muito da entrecasca que pode ficar um pouquinho amargo, tá? Agora, se você não ver nenhum problema, arrebenta. Você vai bater a semente junto, né? Com a entrecasca e 200ml de água gelada e as folhas. E no final, prefira não coar para você se beneficiar de todas as propriedades do suco. O bacana é você não descartar nada, guardar isso daí para você fazer vários sucos por um mês. Ó, você que gosta de cura natural, cura pelos alimentos, cozinhar uma comida saudável para servir para a sua família, você não pode deixar de ver os nossos e-books. São e-books com receitas especiais e também falando, né, das propriedades nutritivas dos alimentos. Fica lá na minha loja virtual, vai lá, dá uma fuçada ali. Alguns estão totalmente gratuitos, os outros, com um pequeno valor, você adquire um livro de receitas. Então, tu tem da mandioca e biomassa de banana verde. Dá uma olhada lá, depois volta para me contar. Se você curtiu esse vídeo, então eu vou recomendar que você assista os benefícios da maçã. Isso aí é outro super alimento que você vai se surpreender em quantas doenças a maçã pode tratar. Um beijo e até a próxima!